A Montanha Mágica, 48. Estou ali na página 213, capítulo 5, Sopa Eterna e Clareza Arrepentina. É importante a gente ter em mente essa expressão que ele vai usar, Sopa Eterna. E ele não está sendo irônico, embora pareça bem engraçado, Sopa Eterna, ele não está sendo irônico não. Por isso eu acho interessante a gente tentar pensar o que está acontecendo aqui. Então, página 213, o segundo parágrafo, o primeiro parágrafo é aquele do vídeo passado que a gente analisou em detalhe. Ora, isso poderia causar espanto e todavia está bem assim, está bem assim, corresponde às leis do narrar e do ouvir. Então ele está se justificando por que agora vai demorar tão pouco. Pois está bem e corresponde às ditas leis que o tempo se torne para nós tão longo ou tão curto, que ele se afigure tão vasto ou tão reduzido à nossa experiência, quanto é para o jovem Hans Castorp. Ou seja, a nossa sensação de tempo tem que ser a mesma sensação de tempo do Hans, porque afinal de contas nós estamos no mundo dele. É esse o objetivo de ler a história do Hans, tentar entender o mundo dele. O herói de nossa história é requisitado pelo destino de uma outra inesperada. E em vista do mistério que constitui o tempo, pode ser proveitoso preparar o leitor para outros milagres e fenômenos. Então ele leva muito a sério o que ele está narrando aqui. Não é uma piadinha falar sobre a sopa eterna. Ele está falando que ele vai nos narrar milagres e fenômenos com que depararemos em companhia de Hans Castorp. Por enquanto, basta que todos se lembrem da rapidez com que decorre uma longa série de dias para o doente que os passa acamado. Tivemos diversos vídeos sobre isso, correto? A propósito, se você precisar recordar qualquer um deles e não lembrar qual vídeo que é, mando um comentário ali que se eu não tiver abordado a questão em algum vídeo anterior, eu gravo um novo vídeo e aí eu vou abrir uma sessão nova no canal chamada Perguntas, alguma coisa assim, para a gente comentar, se não eu indico o vídeo que já foi gravado. Ainda sobre essa sessão Pergunta que eu pretendo fazer, se tiver pessoas assistindo a esses vídeos, você também pode, por exemplo, não concordar com algo que eu disse. É bem provável que muitas das coisas que eu falei sejam reprováveis, talvez, ou se eu me contradisse, eu acho que é uma ótima oportunidade para nós dois, se você está tão interessado assim na leitura e nos vídeos, aponto... Bom, se você está interessado... Se você está assistindo todos os meus vídeos, significa que você está interessado, né? Porque, digamos, é muito do teu tempo além da leitura. Então, você realmente está interessado no assunto, você está interessado na leitura. Então, como nos interessa extremamente, como esse é um assunto extremamente importante, né? É aquela história, a nossa seriedade aqui é seriedade de vida e morte. Nós não estamos fazendo isso aqui para brincar, tá? É uma coisa que nos interessa. Você poderia estar assistindo, sei lá, Netflix, eu poderia estar lá em casa hoje é domingo, por exemplo. Eu poderia estar lá em casa com a minha família, ou eu poderia estar dormindo, ou sei lá o quê. Se nós não fazemos, é porque nós levamos essa coisa aqui muito a sério, né? Então, nada mais acertado que se você encontrar algo que você achar que eu me contradisse, ou que você achar que não faz sentido, ou que eu extrapolei as interpretações da obra, nada mais proveitoso para nós dois que você me mande, né? Tanto ali nos comentários, se for uma coisa maior, peça no comentário o meu telefone, eu mando o meu telefone para você, você manda uma mensagem de áudio explicando melhor o que for interessante, né? O que for mais interessante para promover esse diálogo, né? E aí o que acontece? Pode ser realmente, como eu acredito, que eu falei bostas vezes, né? Ou pode ser que eu ainda não articulei muito bem uma ideia que eu deixei redicente, e com a tua pergunta eu vou ter que pegar essas pontas soltas e articular. Ou pode ser que eu não me expliquei muito bem, eu já tenho uma ideia formada sobre isso, eu não me expliquei muito bem, e aí a gente volta ao livro e continua essa discussão. Bom, então, essa é a digressão só para falar, se você precisar dos vídeos sobre o tempo, né? Tá bom, por enquanto basta que todos se lembrem da rapidez que o decorre, então, por enquanto, o narrador está falando, basta que todos se lembrem do que a gente falou sobre o tempo lá naquele capítulo, no excurso sobre o tempo, né? É o mesmo dia, então, para quem está acamado, né, por um longo tempo, é o mesmo dia que se repete uma e outra vez. Mas justamente por se tratar sempre do mesmo dia, parece no fundo um pouco, parece no fundo pouco adequado o termo repetição. Porque o que implica repetição? Então, uma coisa, e aí mais outra coisa, 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 e todas essas coisas são a mesma, ok? Mas há uma repetição. Melhor seria falar em monotonia. Qual que é a diferença entre monotonia e repetição? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu confesso que eu não gostei muito do modo como eles colocaram no inglês isso daqui, não ficou tão interessante como no português. Quem sabe, daqui 10, 20 anos, quando eu aprender alemão, eu vá para o alemão e pense nisso. Mas isso é só uma digressão. Bom, então, a nossa edição, a nossa tradução, e talvez, eu acredito que no original também, a gente tem essa oposição entre repetição e monotonia. O que que implica monotonia? Implica uma coisa só. Você já não diferencia esse monte de acontecimentos que são iguais? E aí dá essa sensação de enfadônio, né? Dá essa sensação de fastio. Estou usando as palavras aqui. Essa sensação de fastio, de cansaço. Nossa, vai ter que fazer mais uma vez, e mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Não é isso que implica a experiência do Hans. É uma coisa só. É um tom só. Mono, claro, um tom. Então é uma monotonia. Bom, falar de monotonia. De um agora que parou, ou de eternidade. Trazem a sopa até você na hora do almoço, assim como a trouxeram ontem e trarão amanhã. E ao mesmo tempo, você se sente presa de uma sensação singular, que vem e não se sabe de onde nem porquê. Você se vê invadido por uma espécie de vertigem, enquanto a sopa se aproxima. Os tempos confundem-se, misturam-se no seu espírito, e o que se revela a você como verdadeira forma de existência é um presente sem extensão, no qual lhe trazem a sopa eternamente. É uma coisa só que acontece. Te trazem a sopa. Num tom só. E pronto. Não é? Trazem a sopa, trazem a sopa, trazem a sopa, trazem a sopa. Essas coisas, elas se fundem todas elas. Seria, entretanto, paradoxal falar de fastio quando se trata de eternidade. E queremos evitar quaisquer paradoxos, sobretudo em companhia desse nosso herói. Então, aquela história, né? O que sempre se fala, né? Uma pessoa que acredita em paraíso. E aí uma pessoa que não acredita chega pra ela e fala Nossa, mas como você não vai ficar chato? Você vai ficar entediado. Imagine você tá lá, e você acorda, e você se diverte pelo paraíso. Aí o próximo dia você acorda e se diverte pelo paraíso. Tudo bem. Mas o que vai acontecer com você depois de 150 anos? Depois de 500 anos? Depois de mil anos? Depois de um milhão de anos fazendo isso? Depois de um bilhão de anos? Depois de um bilhão de bilhão de anos? Depois de trilhões de trilhões de anos? E quando acabar esses trilhões de trilhões de anos? Você vai saber que passou um segundinho da tua eternidade. E aí, com essa armadilha, né? Digamos assim, o ateu pega o religioso. Não se a gente pensar que a eternidade não é o tempo ao infinito, mas a eternidade é o lugar onde não há tempo. Então não se passam dias na eternidade, né? E aí, é claro, o que um religioso vai falar, um religioso já preparado pra responder o ateu que eu falei pra vocês, ele vai falar que a gente pode ter um vislumbre disso, né? Porque aí a pessoa vai falar, então é só um momento parado, como se fosse uma fotografia? Também não é isso. A gente só pode ter um vislumbre disso. Por que a gente só pode ter um vislumbre, não pode apreciar a eternidade? Pelo simples fato que nós estamos dentro do tempo. É impossível pra gente subir a dimensão superior à nossa, né? Analisar pra fora daquilo que a gente tá dentro. Seria mais ou menos imaginar, sim, um ser bidimensional e imaginar a terceira dimensão. Ele não conseguiria. A propósito, tem gente que fala que o tempo é a quarta dimensão, etc. Isso não seria tão importante, ok? Mas o interessante é, aparentemente, a gente tem um vislumbre da eternidade aqui. E não é nada bom, pelo menos nessa perspectiva, se a gente levar em conta que esse presente não tem objetivo algum, né? Então eles simplesmente te trazem a sopa eternamente e essa é a tua vida. E existe uma coisa só, que é esse tom, esse mesmo tom, essa monotonia.